Seja bem-vindo ao História com Música, o canal de ensino de história que mais cresce no YouTube porque te ensina cantando. Eu aqui sou o professor Adriano Vieira. Você aí é a pessoa que ajuda com o seu like e que ajuda muito mais com a sua inscrição acionando o sininho pra receber os vídeos de toda semana. E o vídeo de hoje é sobre Era Napoleão. Faz uma ditadura e um acordo com o papel construído Poderoso como estrela, imperador agora esse é seu novo posto Muitas guerras vai ganhar e o bloqueio continental vai implantar Está do like em plantar, mas está em guerra de novo Na Rússia passa sufoco, da França perde o comando E essa derrota ele tem, França reconquista Ele vem, governo dos cem dias vai fazer Em um alterno o seu fim então vem Napoleão derrotado vai ser Morre exilado como um zé ninguém e pra Jacobi nos conter Napoleão assume o poder Primeiro consul vai ser Faz uma ditadura e um acordo com o papel construído Poderoso como estrela, imperador agora esse é seu novo posto Muitas guerras vai ganhar e o bloqueio continental vai implantar Está do like em plantar, mas está em guerra de novo Na Rússia passa sufoco, da França perde o comando E essa derrota ele tem, França reconquista Ele vem, governo dos cem dias vai fazer Em um alterno o seu fim então vem Napoleão derrotado vai ser Morre exilado como um zé ninguém e pra Jacobi nos conter Fala pessoal, esse é o canal História com Música Eu sou o professor Adriano Vieira E se você gostou dessa paródia Não esquece de se inscrever aqui embaixo E acionar as notificações Deixe também o seu like pra fortalecer E dá um pulinho lá no Instagram do canal porque tem muito conteúdo bacana Até a próxima